Olá amigos do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Bacana, estamos aqui de novo, quero agradecer vocês por terem, sabe, atendido ao meu pedido e ó, a colinha, ó a colinha, lota de perguntas pessoal, vamos ver se esse vídeo vai conseguir ficar curtinho né, vai ficar curtinho, porque na verdade eu quero responder a pergunta da forma mais objetiva, mas também mais esclarecedora, quero lembrar vocês que esse vídeo também aqui nesses comentários, tá vendo aqui embaixo ó, vocês vão poder colocar mais perguntas sobre Japão, beleza pessoal? Muito obrigado pelos likes, muito obrigado pelos comentários, tá bom? Então compartilha esses vídeos que tá sendo muito bacana, nós temos tido um resultado e eu falo não financeiro, não é um resultado financeiro, mas sim um resultado humano, muito legal, pessoas têm conversado conosco, pessoas têm comunicado com a gente, já encontramos com inscritos que estavam no Brasil, aqui no Japão, olha que bacana, beleza? Pessoal, vamos lá? Vamos lá, dessa vez eu escrevi o nome da pessoa né, pra pessoa saber que é ela, que já viu como eu sou, eu vou te dizer, vamos lá então, Felipe Borges, olá Felipe, tudo bom? Vou responder a tua pergunta rapaz, o Felipe Borges, ele tá perguntando sobre o convênio médico pediátrico aqui no Japão, me parece que ele tá vindo, aí ele tem filho pequeno e ele quer saber como é que funciona, Felipe, veja bem, eu nunca ouvi falar aqui no Japão que tem um convênio só pediátrico, nunca ouvi falar nisso, eu sempre falo nos vídeos sobre o Kokumin Kenko Roken, seguro da prefeitura, seguro municipal, que se faz pra família inteira, ou seja, o chefe da família faz e coloca ali embaixo os dependentes dele, certo? Incluindo teu filho, e também o Chakai Roken, aonde você também coloca os seus dependentes. O que que acontece, Felipe? Quando você fazer um desses dois Roken, entendeu? Que são seguros né, municipal ou da previdência social, você vai procurar o departamento das crianças, eu não me lembro o nome, vou procurar o nome desse departamento, e existe uma carteirinha amarela, a minha filha tem, o qual a prefeitura ela cobre 30%, o Roken ele cobre 70% do gasto que você tiver, entendeu? E no caso da criança, a prefeitura cobre mais 30%, ou seja, 100% dos gastos odontológicos e também os gastos com médico, a criança, eu preciso só verificar, me perdoem, se alguém souber pode colocar aqui, eu não sei se é até 12 ou 16 anos de idade, se eu não me engano até 12 anos de idade vai estar tudo coberto, beleza? Eu nunca ouvi falar de um convênio só para crianças, eu nunca ouvi falar, então eu sempre aconselho vocês, tem vídeos aí meu já falando sobre o Kokumin Kenko Roken, sobre o Chakai Roken, então pessoal, chegou aqui, faça, não esperem muito tempo, não esperem muito tempo, por quê? No caso do Kokumin Roken, se você esperar tempo e a hora que você for entrar, você vai ter uma dívida retrógrada, e vai te complicar isso daí, entendeu? É isso daí, valeu Felipe, espero ter respondido, qualquer coisa nesse vídeo você já pode também colocar a sua próxima pergunta, Adriana Yamaguchi, olá Adriana, tudo bem Adriana? Está vindo para o Japão, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, outro dia me corrigiram, falaram que não é seja, é seja, eu amo quando me corrigem, cara, que eu estou sempre aberto a aprender, entendeu? Igual um rapaz outro dia colocou assim, Nelson, não é problema, é problema, eu não acho ruim não, eu estou aberto a aprender, na verdade? Eu não sei falar tudo direito, eu sei falar, nós fica, nós vai, nós fuma, agora eu estou aqui para aprender, tá bom? Adriana, veja bem, você pergunta se você tem celular no Brasil e quer usar aqui no Japão, bom, uma pergunta um pouco difícil porque eu não entendo muito tecnologia, agora o que eu entendo é o seguinte, celular normal, celulares normais, abre e fecha, celular, que não é smartphone, eu creio que não dê para usar aqui, entendeu? Não dê para usar aqui no Japão, smartphones, se ele for desbloqueado, você usa em qualquer lugar do mundo, entendeu? Em qualquer lugar do mundo você usa, um iPhone, por exemplo, se você for desbloqueado, se ele for desbloqueado, você vai poder usar esse iPhone no Japão, na América, em qualquer lugar, agora tem um porém, eu, pode ser que esteja errado, pessoal, se alguém do Japão está assistindo esse vídeo e sabe me responder, de formas legais, eu nunca vi soltar só o chip, geralmente as empresas fazem convênio com o aparelho e não somente com o chip, então eu vou ficar meio no ar essa pergunta, pode ser que tenha, alguém sabe me responder? Põe nos comentários, se você chega aqui numa Softbank, numa IU, numa Docomo e fala, quero só o chip, eu acho que não, não sei, sinceramente eu não sei responder essa pergunta, smartphone desbloqueado, você usa em qualquer lugar, beleza? E ela faz mais uma pergunta, aonde o trabalho é mais estável, se é em eletrônicos, auto peças? E se o salário tem diferença? Sim, tem diferença sim, o salário de auto peça sempre é mais alto que eletrônico, embora agora está meio que parado, mas o salário de eletrônico sempre foi mais baixo que auto peça, porém existe algumas empresas de eletrônico que pagam o salário, quase igual auto peça, depende muito da fábrica que você for entrar. Qual que é o trabalho mais estável dos dois? Ao meu modo de ver, ao meu modo de ver, eu creio que auto peças, entendeu? Auto peças. Porém, nenhum dos dois é estável, eu acho que o trabalho mais estável que existe no Japão é alimentos, porque todo mundo come, parar de comprar eletrônico o pessoal para, parar de comprar carro o pessoal para, mas parar de comer ninguém para, então eu creio que o trabalho, o ramo de trabalho mais, digamos assim, estável, estável no Japão é o ramo da alimentação. Agora tem uma coisa, é o salário também mais baixo que tem, entendeu? É um dos salários mais baixos que tem, porém tem muita hora extra, só que eu nem vou falar de hora extra por causa que já dei minha opinião sobre isso. Beleza, Adriana? Qualquer coisa, mais perguntas, só fazendo esse vídeo aqui. Paulo Goulart, um abraço, Paulo, obrigado pelas palavras de carinho que você mandou para mim, tá bom? Muito obrigado mesmo, você já esteve no Japão, né? Pergunta se está fácil de alugar apartamento no Japão. Paulo, depende da região, eu estou na região de Aitken, cidade de Toyohashi, aqui facilitou muito, da época que eu cheguei aqui a, eu cheguei aqui há 14 anos atrás na cidade de Toyohashi, no Japão estou 16 anos, morei em Shizuoka e morei aqui. Então, aqui em Toyohashi, antigamente para se alugar um apartamento, era cheia de burocracia, hoje está muito mais fácil. As empresas hoje, alguns ainda pedem o Rochonin. O que é o Rochonin, pessoal? É o fiador, tá? Rochon é garantia, rochon é garantia, nin é pessoa, então a pessoa que dá a garantia, logo em português o fiador, certo? O Rochonin, muitos deles estão agora aderindo, as imobiliárias aderindo ao Rochogaisha, que eles falam, seria isso? Rochogaisha? Que seria uma empresa que ela entra como fiadora. Como que é que funciona isso? No seu aluguel vai vir descontado todo mês, aliás, vai vir cobrado, vai vir cobrado no seu aluguel, uma importância, se eu não me engano, de 2 mil ienes mais ou menos, na imobiliária que eu conheço, né? Geralmente eu levo os brasileiros lá para alugar apartamento quando querem. Estão fazendo propaganda de mim já, oh meu Deus. Então, eles cobram e não precisa de um Rochonin, ou seja, não precisa de um fiador, porém eles pedem aí 2 a 3 meses, tem vez que tem promoção, depende muito. O que eu posso dizer para você é que depois da crise de 2007, 2008 para cá, está assim, pinhado de apartamento vazio com placa de imobiliária. Então, o pessoal quer alugar, tem prédio aí que está as baratas aí parado e não está alugando. Então, está muito mais fácil hoje, entendeu? Muitos brasileiros, brasileirada, o pessoal, não está morando mais naqueles apartamentos velhos de antigamente. O pessoal está morando em apartamento bom e muito bom por sinal, entendeu? Até porque os apartamentos antigos já estão sendo demolidos e estão construindo apartamentos novos e estão dando a oportunidade de tantos estrangeiros como japoneses alugar esses apartamentos. Beleza? Paulão, qualquer pergunta, estamos aqui, beleza? Só fazer novamente aqui. Meu amigo, apenas mais um louco. Apenas mais um louco. Um abraço para você, meu amigo. Beleza? Você está perguntando para mim aqui sobre produto tecnológico, preço. Eu já falei que isso é uma negação para essa questão de produtos tecnológicos. Porém, eu vou te dar um respaldo de como é que funciona mais ou menos as coisas aqui no Japão. Como funciona no Brasil? A diferença é a seguinte. No Brasil, quando tem um lançamento, aquele produto fica caro durante um ano, dois anos, três anos. Porque demora muito tempo para chegar a outro lançamento. Aqui no Japão, praticamente, de um em um mês, de dois em dois meses, a concorrência em produtos eletrônicos foi muito acirrada. Então, o que acontece? É óbvio que no primeiro mês, nos dois primeiros meses, três, até seis primeiros meses, o produto que é lançado, seja um videogame, um smartphone, qualquer coisa de tecnologia, uma televisão, ela vai ficar com o preço um pouco elevado. Porque isso tem que ser assim. Isso aí é a matemática do capitalismo. Eu não posso lançar um produto a preço de banana. banana. Concorda comigo? Então, esse produto, ele vai ser lançado com um preço alto em relação a dinheiro do Japão também. Só que, como a concorrência é muito grande, como um querendo engolir o outro em questão de concorrência, automaticamente, eles vão começar a baixar o preço. Por quê? Porque vai vir outro. E, geralmente, essa empresa já está com outro engatilhado. Entendeu? Já está com outro produto engatilhado. Então, como em todo lugar do mundo, no começo é um pouco caro, mas depois, barateia. Beleza? Apenas mais louco. Um abraço. Fica com Deus. Estou aguardando aqui mais perguntas suas, tá bom? É isso aí. Keila Aguiar. A Keila Aguiar tem sido frequente aí no nosso canal e fez seis perguntas. Vou responder, Keila. Tudo bom com você? Que Deus a abençoe. Ela pergunta sobre criminalidade no Japão. Curiosamente, esta semana saiu uma matéria que os homicídios no Japão são ridículos, irrisórios, em vista de outros lugares do mundo, inclusive do Brasil. É óbvio que o Japão é um país pequeno, é um conjunto de ilhas, que eu não sei de forma demográfica o espaço que tem. Mas digamos aí que dá o estado de São Paulo inteiro, o Japão inteiro. Mas a questão de criminalidade tem, tem sim. Ultimamente a gente tem visto muitos crimes contra criança aqui. Mas que tipo de crime, Nelson? Assassinatos. Coisas de psicopata. Mas que lugar do mundo que não tem psicopata? Agora, eu estou parado no estacionamento de uma loja de conveniência, conversando com vocês aqui. Entendeu? Eu tenho certeza que ninguém vai me assaltar, ninguém vai me roubar. Eu tenho essa certeza absoluta que ninguém vai me roubar aqui. Entendeu? Já pensou que você abre a porta aqui agora? Então, pessoal, criminalidade aqui é muito baixa. Agora é o seguinte, eu moro em uma cidade do interior. Uma cidade do interior de 330 mil habitantes, mais ou menos, segundo o censo. Vamos entender uma coisa. Se você vai para cidades grandes como Tóquio, Osaka, Fukuoka, cidades que tem grandes polos, é óbvio, pessoal, que todo lugar tem criminalidade, todo lugar tem pessoas drogadas, todo lugar tem pessoas mal intencionadas. Porém, o que diferencia muito aqui no Japão em relação à criminalidade, é porque o japonês, ele não tem com ele que denunciar, igual a gente fala no Brasil, é caguetagem. É uma coisa feia. Não, o japonês, ele viu uma coisa errada, ele vai denunciar, cara. Seja japonês, seja brasileiro, seja quem for. Se ele ver, por exemplo, eu estou roubando um carro ali. Vamos supor, a pessoa está roubando um carro, eu não. A pessoa está roubando um carro. O japonês viu, ele percebeu que é um roubo, ele vai chamar a polícia. Ele vai chamar e se ele puder, ele vai apontar o dedo e falar, foi você. Entendeu? Eu já vi aqui japonês roubando, pessoal, no mercado, mas eu vi, eu já vi. E eu vi o chefe do mercado pegar o cara mesmo. Pegou e rebaixou o cara abaixo de zero, só não mandou prender. Porque o cara devolveu o produto e ele expulsou o cara do mercado. E eu, como estrangeiro, estava do lado e fui muito bem tratado por ele. Porque eu peguei o produto e fui para o caixa. Está entendendo? Então, criminalidade tem sim, mas essa matéria saiu, se eu não me engano, foi na Alternativa.jp, que é uma revista que tem aqui no Japão, falando que a criminalidade aqui é irrisória. Beleza? Vamos lá, Keyla. Outra. É verdade que no Japão não tem hospital público? Não, tem. O Japão tem hospital público. Mas o sistema aqui é diferente. O que que diferencia um hospital público do hospital privado? O hospital privado tem um dono. No hospital público, o dono é o povo. Porém, porém, o sistema de saúde no Japão é diferente do Brasil. Eu costumo falar que no Brasil é a melhor previdência do mundo do papel. Onde você chega, você é atendido, o NSS, entre aspas, deveria cobrir tudo. Não é verdade? Aqui no Japão não é assim. Por isso que eu falo do Hokkien. Volto na história do Hokkien. Se você tiver o Hokkien, você vai pegar a sua carteirinha. Se for Shakai Hokkien, é a carteirinha do Shakai Hokkien, que é como se fosse um social security. E você vai até o hospital. Se for o Hokkien, você também vai ter a sua carteirinha. Você vai passar pelo médico e você vai pagar apenas 30% do que você gastar. Ou seja, se a sua consulta custou 10 mil ienes, cerca de 100 dólares, você vai pagar apenas 3 mil ienes. O resto o governo vai arcar porque você paga o Hokkien. Mas Nelson, se você chegar lá e não tiver Hokkien nenhum, tiver desmaiado, vou ser atendido? Vai, ninguém vai deixar você morrer na fila do hospital. Ninguém vai deixar. Você vai ser atendido. Porém, depois que você sarar, a conta vai pra tua casa. Assim é na América. Se alguém tiver aí na América e puder explicar nos comentários, eu faço até questão de poder voltar no vídeo e explicar como que é. Mas até onde eu saiba, meus amigos que estão nos Estados Unidos, falam que é assim. Beleza? O hospital público tem, claro. O que que a gente diferencia? O hospital público é mantido pela prefeitura, pelo governo do estado. Mas você paga. Beleza? Ah, algum outro caso. Pessoal, eu vou falar uma coisa pra vocês. De repente vocês vão falar assim, mas Nelson, eu já ouvi falar de pessoas que não foram atendidas, isso, aquilo. Entendam uma coisa, o Japão não é um país perfeito, pessoal. O Japão não é um país perfeito. Perfeito é só Deus. Entendeu? Então pode acontecer sim de ter uma ou outra negligência. Pode acontecer. Beleza, pessoal? Ela parte... Olha, a sua pergunta é inteligente. Olha só que bacana. Terceiro, o bullying nas escolas. Aqui chamaram de idme. Idme, no Japão, o idme se tem muito. Keila, tem sim. Tem sim e tá sendo combatido a ferro e fogo. Entendeu? A minha filha já sofreu bullying na escola. Porém, eu sempre falo que por nós termos uma formação cristã, temos uma fé cristã, a gente procura ter muito equilíbrio, lembra do outro vídeo? Na hora de orientar. Eu não oriento a bater em ninguém. Ah, a pessoa foi lá, eu procuro os responsáveis. Quando a minha filha não consegue resolver, eu pessoalmente vou à escola, procuro o responsável, mando chamar a criança que tá fazendo o bullying e a gente orienta. Orienta. Não é ameaçar. Não é esculachar. Porque eu aprendi uma coisa. A pessoa que faz bullying, ela é fraca. A pessoa que faz idme, o bullying, ela é fraca. Ela tem que fazer aquilo para se garantir. A pessoa que é forte, ela faz amizades. A pessoa que é forte, ela atrai para si as pessoas. A pessoa que é fraca, ela para atrair, ela tem que pisar. Então, enquanto for jovens e crianças, tem conserto. Então existe sim o bullying na escola. Mas venha sem medo, venha sem medo que tá sendo combatido a ferro e fogo. Até porque não são poucas as crianças que têm cometido suicídio, infelizmente, por questão do bullying. Mas isso tudo vai do quê? De conversar com o seu filho. Beleza, Keila? Eu nem sei se você tem filho, mas se for, você já tá sabendo. A quarta pergunta dela, japoneses são patriotas? Olha, eu tô pra dizer o seguinte, essa nova geração não é muito não. Essa nova geração não é muito não. Mas, eu digo que o japonês sabe viver em comunidade. O povo mais patriota do mundo, pessoal, é o norte-americano. É o norte-americano, isso aí é incontestável. E o menos patriota? Nem digo pra vocês, nem vou falar. Mas o japonês, digamos assim, que ele é patriota. Então, pra dizer a verdade, pessoal, até a geração passada, o japonês é homogêneo, ele não se mistura. A verdade é essa. Tanto que, casamento com estrangeiros começou há pouco tempo. Não tem muito tempo isso, não. Com esse movimento de Kasegi, de vários países pra cá, aí a gente vê hoje japoneses casados com estrangeiros. Mas, não é comum. Não. Ainda tem aquele negócio de manter as raízes. Entendeu? Eu não sei se isso é patriotismo. Porque patriotismo entra muito nessa questão de defender a pátria. Agora, uma coisa é fato. O japonês é muito organizado e ele sabe viver em comunidade. Beleza, Keira? É isso daí. Corrupção. Nossa, que palavra. Essa palavra faz colar a língua. Corrupção. Existe corrupção no Japão? Aonde tem homens, aonde tem pessoas, existe corrupção. Isso daí é fato. Mas como que é tratada a corrupção? Na verdade, é o seguinte. Há uns anos atrás, eu falei, não tem tempo não, tem uns 3, 4 anos atrás, um ministro aqui, uma pessoa do governo, ele foi pego por corrupção. E ele se suicidou logo após. Claro, eu não apoio suicídio nem aqui e nem em lugar nenhum. Mas a vergonha foi tanta que ele se suicidou. A corrupção aqui, ela não dá pena de morte. Eu nunca vi ninguém ser morto pena de morte como dá lá na China. Na China, os camaradas fuzilam o camarada, velho. Corrupto. Entendeu? Mas corrupção existe em qualquer lugar. Agora, se existe, eu nunca vi ninguém ser corrompido. Eu nunca vi. Entendeu? Agora, falar que não existe, seria falar que aqui é o céu. Agora, é muito... Eles são ferozes. Eu vou dar um exemplo pra vocês que aconteceu agora. Pouco tempo agora. Aqui vai ter as Olimpíadas, né? 2020? Acho que é isso, vai ter as Olimpíadas. E apresentaram o projeto de um super estádio tecnológico tal que ia gastar não sei quantos bilhões, trilhões de ienes. O povo e a oposição caem em cima. O governo não durou uma semana essa conversa. O governo já recuou e pediu desculpas e falou que vai fazer um novo projeto porque não vai gastar tanto dinheiro num estádio. Daí você tira como que é o nível da política aqui. Beleza? É isso aí. E a última pergunta da Keila, se somos bem-vindos no Japão. Keila, eu vou falar que sim. Eu vou falar que sim. Porque, veja bem, nós temos que entender uma coisa, pessoal. Eu recebo qualquer pessoa bem na minha casa. Como ser humano, não estou falando como brasileiro. Eu recebo qualquer pessoa bem. Desde que essa pessoa se comporte como tal. Não é verdade? Como um convidado. Nós temos que entender o seguinte, pessoal. A cultura é diferente. O japonês é extremamente educado, porém ele é extremamente fechado. Não é o fato de, de repente, ele passar e não falar um bom dia pra você? Que ele te tratou mal. Ah, Nelson, mas eu já ouvi vlogueiro falando que existe discriminação. Eu também já falei que existe. Existe sim. Mas, pessoal, eu já falei pra vocês que existe pessoas e pessoas. Nós não podemos julgar. Não cabe a nós julgarmos. O Japão saiu uma matéria ontem, se eu não me engano. Eu estava vendo. Parece que entrou 10 milhões de estrangeiros aqui pra turismo. Entendeu? O Japão está virando um polo turístico. Olha que coisa bacana. Então, é bem-vindo sim. É só você se enquadrar direitinho no sistema. Trabalhar direito. Não ser uma pessoa suja. Não ser uma pessoa barulhenta. Você vai ser bem-vindo. Trabalhar direito. Ter palavra. Acabou, meu. Seja um ser humano. Apenas isso. Um ser humano de verdade. Beleza, pessoal? Olha só. Estou aguardando mais perguntas de vocês. Ah! Rapidinho. Um rapaz perguntou pra mim. Eu não sei o nome dele. Não me lembro. Sobre casamento. Como é que faz pra casar no Japão? Meu amigo, se você é brasileiro. Descendente. E sua mulher também é descendente. Casa aí no Brasil e vem. Casa aí no Brasil e vem. Pra não complicar a tua situação. Mas se você tá aqui no Japão. E de repente a sua namorada já tá aqui. E você vai casar com ela. Eu vou falar sobre casamento de brasileiros. Você tem que trazer certidão de nascimento original com menos de três meses. Certidão de solteiro. Isso você tira no cartório. Se eu não me engano em São Paulo. No meu caso que é de São Paulo. Se tira no cartório de notas. Não é no cartório que nasce. Mas verifica isso aí. Porque eu também... É muitos anos fora do Brasil. Eu não sei te responder direito. Entendeu? E os demais documentos. Depende da prefeitura. Juntou os documentos. Você vai fazer a tradução desses documentos. Vai você, sua noiva e duas testemunhas. Na prefeitura. Aqui se casa na prefeitura. Porque a gente casa aqui o prefeito. Certo? Você vai lá. O prefeito vai fazer a sua certidão de casamento. Vai carimbar. Você não vai ver a cara dele. O funcionário vai lá. Leva ele traz carimbado. Você casou. Você vai pegar esse documento. Levar no consulado. Ou de Tóquio. Ou de Hamamatsu. Ou então de Nagoya. Você vai levar lá. E vai transcrever. Quer dizer. Você vai registrar esse casamento. Mas é um documento. Que você apresentou no consulado. Quando você volta ao Brasil. Você vai no cartório que você vai morar. Da cidade que você vai morar. E vai transcrever. Ou seja. Você vai pegar aquele documento. E passar novamente para o livro do cartório. Que você casou no Japão. Beleza? Outra hora eu faço um vídeo falando melhor sobre isso. Casar com estrangeiro. Eu já não sei. Eu não sei como que é o critério de casar com estrangeiro. Pessoal. O vídeo ficou enorme. 25 minutos. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Obrigado pela força que vocês estão dando lá. Para o Realidade Japonesa. Tá bom? Da minha amiga Cris. E também do Bruno. Beleza? Do From Japan. Pessoal. Um abraço. Deus abençoe. Estou aguardando mais perguntas aqui. E fui nessa. É isso aí. Fui. Um abraço. Tchau. Tchau.